You're not sad again, are you splash, gang? O sentimento batendo aqui dentro e você não está aqui O sentimento batendo aqui dentro e você não pode vir E pra você ver, estou pronto pra você Eu quero facilmente te querer pra poder voar Vou então voar pra perto de ti, eu quero voar E espera que seu amor a chegar não é o fim do nosso amor Vou então sofrer se você nunca mais me querer Eu estou aqui só pra você, pra mim poder Te amar Te amar Te amar Te amar Talvez não seja nada especial Talvez tudo volte ao normal Mas eu sei que você também sentiu esse amor Talvez nossos beijos se encaixem Talvez o pessoal nos aprova Eu só preciso de um sinal Um sinal Um sinal Um sinal Um sinal Eu vou então voar Talvez eu de ti, eu quero voar E espera que seu amor a chegar Não é o fim do nosso amor Vou então sofrer se você nunca mais me querer Eu estou aqui só pra você Pra mim poder Te amar Te amar Te amar